Olá pessoal, mais um vídeo de remoção de seras líquidas com os produtos da Serasmil. Eu sou o Roberto Violo, suporte técnico da empresa Serasmil e vou mostrar para vocês como fazer a remoção de cera líquida do assoalho de madeira. Bom pessoal, a situação aqui é o seguinte, no assoalho de madeira não tem muito excesso de cera igual aos vídeos que eu costumo postar aqui, porém tem. Como vocês podem ver, tem uma região aqui que está um pouco mais desgastada e uma região que está ok. Então, como eu preciso revitalizar o brilho desse piso, eu vou usar o nosso removedor de seras líquidas, diluído, justamente para mim ir tirando por camadas sem danificar o verniz, certo? Então vamos lá, removedor de seras líquidas, pulverizador com removedor diluído, pulverizador com água e enceradeira industrial. O processo vai ser esse, removedor dentro do pulverizador, diluído. Vou aplicar dentro do piso, correto? Vou usar a enceradeira industrial. Acabou de usar a enceradeira industrial, rodo, vou puxar todo o resíduo, jogar dentro da pazinha e balde. Acabei esse processo, vou aplicar somente água, que será a enceradeira industrial novamente, rodo, pá e balde. Certo? Agora eu vou dar uma acelerada no vídeo e vou mostrar para vocês como que eu faço. Obrigado. 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 Tchau. Tchau. Bom pessoal, vamos dar aqui a situação seguinte. Vou explicar para vocês, tirar o celularzinho aqui do triper. Bom, pessoal, o que eu mostrei para vocês nesse vídeo acelerado agora, a aplicação do produto, passando a enceradeira industrial e depois o rodo, bazinha e balde, eu repeti isso três vezes com o removedor, diluído, correto? E depois eu repeti o mesmo processo, só que ao invés do removedor, somente ar, correto? Como vocês podem ver, aqui o piso praticamente sem cera. Esse brilho, deixa eu dar uma diminuída no brilho que vocês terem ideia, esse brilho que tem no piso é do próprio venice, certo? E como vocês podem ver, quando você faz a remoção, você consegue notar alguns defeitos do piso. Então, olha em frente a essa lareira aqui, a marca do tapete, tá vendo? Tudo isso, pessoal, acaba se escondendo ao longo do tempo pelas aplicações de cera, porque as ceras são niveladoras. Essa nossa das ceras mil, muito mais, é fato. Mas as ceras em si, elas são niveladoras. Então, o excesso de camada vai cobrindo isso e tornando o filme mais uniforme, mais liso, correto? Quando eu faço a remoção, tudo isso aparece. Então, inicialmente, eu aplicando essa cera líquida, pode ser que não suma 100% essas marcas, correto? Mas, na manutenção das aplicações de cera, ele vai cada vez mais nivelando e trazendo um brilho mais uniforme, correto? Agora, o que eu vou fazer, pessoal? Ainda perceber que sobrou algum residinho aqui e ali, vou passar o disco da enceradeira verde, levemente úmido. Não vou jogar água, ele está úmido. E vou passar em toda a sala, justamente para tirar mais algumas imperfeições, correto? E depois aplicar a nossa cera líquida de alto brilho da cera azul. Vamos lá? E depois aplicar a nossa cera líquida de alto brilho da cera. E depois aplicar a nossa cera líquida de alto brilho da cera. O disco champanhe, correto? Para dar uma leve pulidinha no piso. E agora, vou aplicar a nossa cera de alto brilho da cera azul. Bom, a forma como eu aplico, pessoal, é bem simples, né? Como vocês podem ver aqui, pulverizador, correto? E o aplicador de cera e a nossa cera de alto brilho. Então, vou usar o pulverizador, vou distribuir de uma forma mais uniforme e usar o aplicador de cera. Vamos lá? Vou dar uma acelerada no vídeo e mostrar para vocês como que vai ser. Vamos lá? Vamos lá? Obrigado. E é isso aí pessoal, piso finalizado, graças a Deus, com os nossos produtos da Serazão. Bom pessoal, aqui é o seguinte, como vocês podem notar, aquela marca do tapete amenizou, mas ainda continua aí, né? Bom, aqui o segredo é o seguinte, passei aqui 4 camadas finíssimas, mas não é interessante passar mais. Na terceira já estava bom, arrisquei passar a quarta, correto? Beleza, secou, o dia está quente, está ventando bastante, porém não é um indicado pessoal. Aqui é sempre bom finalizar aí no máximo com 4 camadas, certo? Aqui é o seguinte, agora o cliente vai dar continuidade. A partir de agora, ele vai esperar esse piso secar, curar bem, daqui uma semaninha, reaplicar novamente a cera, para dar uma encorpada nesse piso. Bom, o mais interessante foi ter tirado toda essa cera velha do piso, correto? E aqueles mapeados que deixavam de parte com cera, parte sem cera. Agora o brilho está mais nítido, o acabamento da cera está mais nítido, correto pessoal? Bom, na descrição de todos os vídeos que eu posto aqui no nosso canal, ou aqui no InstaTV, na descrição deles, pessoal, eu sempre costumo colocar os telefones fixos, correto? O endereço da loja física também, para retirada de material, a conta do material, e o link do WhatsApp de cada setor. Indico que vocês entrem em contato comigo, primeiramente, Roberto Riolo, suporte técnico do ICERAS-MIL, e me mandem fotos, vídeos, metragem, localidade. Assim, eu vou auxiliá-los na compra do material, no manuseio, na quantidade ou no orçamento, caso preferir. Certo, pessoal? Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Obrigado.